Música 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 E meus amigos mano Hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Vada Rorte. Eu estou em Vale e Locha, meu irmão. E hoje vou fazer o desafio do cartão pra vocês. Mano, tá nevando muito, meu parceiro. Olha isso, mano. Olha só o quanto tá lindo, meu parceiro. Vamos comer aí, desafio do cartão da merda. Mano, que isso, mano. Que isso, muita neve, Gui. Eu vou fazer o desafio do cartão na neve, irmão. O cartão do 100 mil. Do 100 mil, velho, porque aqui tem... Não pode tocar na neve, seu idiota. Mano, que massa, velho. Tá nevando, tá nevando, tá nevando. Que isso, mano. Caralho, muita neve, velho. Muita, muita. Mano, olha isso aqui, velho. Não pode tocar na neve. Não, mas isso aqui não é aquela neve boa. Não. Olha, mano. Rapaziada, olha o jeito que fica os carros, mano. Tudo com medo. E foi do nada. Rapaziada, vamos, então. Desafio do cartão, desafio do cartão, desafio do cartão, desafio do cartão, desafio do cartão. Chama, filho. Vamos ver que esse lugar é bom. Aqui é o lugar, velho. Rapaziada, a gente tá aqui no centro de Bariloste, procurando algum lugar pra comer, tá ligado? Olha esse, Manu. Maluxo. Aqui lá tá legal, hein? Maluxo. A gente tá procurando um lugar muito... Mano, vamos comer na neve, rapaziada. Olha isso. Olha isso. Mano, olha isso. Que isso. Mano, ó. Velho, de verdade mesmo. Onde que é? Que incrível, Renato. Que incrível, mano. Essa viagem sua tá brava, irmão. Brava aí, filho. Ô, bora, bora. Onde que era a referência? Alô? Eu não sei. O que é isso, Alex? O nome do lugar é La Joana. A sua, então. Cadê? Dóia aqui embaixo? Eu acho que era. Bora, bora, bora. Mano, estamos procurando realmente um lugar pra comer. Vamos ver o que a gente... A gente... Mas tá muito frio. Vamos ver o que a gente vai achar de gostoso pra comer aqui. E... O Léo de regata. O Léo com a frusinha mais fina aqui. Eu tô com... Eu já tô com uma frusinha mais fina aqui. Mas não é explicador de corpo, né? Rapaziada. A gente vai ver um lugar muito gostoso pra comer. E quentinho. Pô, lá em cima, você viu? É o fogo alto lá, isso aqui? Então, lá parece também ser legal. Coloca aí no vulcão. Ali, ó. House, fuego, é tudo carne ali. Fuego, deve ser quente, né? Tem isso aqui, ó. Aparece aqui também. Mano, tem neve na toca do Gui, mano. Mano, eu tô morrendo de frio, mano. Se eu tiver uma nuva, eu tô até top demais, mano. Eu tô gostoso demais. Tô manhando uma coisa top. Molhando toda a câmera aí, ó. Já era, 7S. Aonde foi decidido, então, meus lindos? Não tô podendo montanho. Ele ia olhar a parir lá? Isso, tô na linha. Olha lá, tem lá, ó. Olha o que ela... Tá, pega. Aquilo lá é longe, moço. Como ela vai subir aí? Velho, olha isso. Ah, tá caindo muita neve, velho. Vai pra trás desse cuco. O que é? Pedido, isso aqui. O peido virou neve. E aí? Aqui tá frio, né? Só no calor do verão. É aqui mesmo? Rapaziada, agora a gente já vai fazer o pedido. Duvido lembrar. Mas tu tá... Duvido. Duvido. Não vai, né? Não vai, não vai, não vai. Não vai lembrar. O que que você acha, Bosco? Vai lembrar? Vai lembrar? Duas doses. Duas doses. Tu não vai lembrar, amigo. Conheiros. Quer notar? Quer notar? Quer notar, né? Conheiros. Red Bull. Não tem. Não tem Red Bull. Monza? Energético? Não. Não. Não vai querer, né? Não vai querer, né? Pode deixar, pode deixar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso aqui. É... É... É que tem um Malibu com frutos rojos. Se você não te perica, bro. É? É dulce, Malibu com frutos rojos. Penejim com que foi e eu... Mas é birinho. Não fazemos mão branca, bro. Pega a bebida depois, vamos comer. É. É... Não vai lembrar, viado. É muito difícil. Pega lá! Parece que ele não tinha. Parece uma mesa que não tinha lá dentro. É que não liga? É um chocinho. 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 E ele entende, ele falou, esse amigo não bota fé em mim, mas eu não boto mesmo. Deixa que ir aí, eu vou lá dentro e vou falar, olha aí, lembra de tudo? Eu queria até pedir um hambúrguer, eu nem pedi, mano. Mas todo mundo vai comer uma pedacinha. Todo mundo vai comer uma pedacinha de pizza, né? Só pra mim? Ah, então beleza. Eu também beleza um, eu não fiz aquela breza. Muçarela? Eu tinha uma pizza de quatro queijos, eu fiz muçarela. Como lá suédo. Como lá suédo. Ai, mano, engraçado. Mano, eu tô querendo muito. É, entrar lá dentro já já. Que lá dentro é quentinho. Mano, então é isso. Vamos esperar a comida chegar agora. Deu uma confusão na hora de pedir, meu irmão. Porque é muita coisa, né? Não tava falar e o cara não anotou nada, ele marcou tudo na cabeça. E o cara não entende o jeito que a gente fala, então... Então, não tô te entendendo também. Ele me deu eu, quando eu falei que ele não ia lembrar de nada. Tem a fé, tem a fé. Tem a fé, irmão, tem a fé. Então tá em você. Vamos esperar, vamos ver o que vai chegar aí. Eu sei que tudo vai ser caro, porque a coisa mais barata aqui é dois mil. 50 mil o seu lanche? Não, não. Vai ser caro. Mas agora nós tá como, meus lindos? Aquecido, né? Agora tá quentinho, meu irmão. Nossa, mano, tá muito frio lá por fora. Agora tá deles, hein? Tá bom demais. Agora tá toque. Para de perder a bolsa, você é uma arte, ó. Vem aqui atrás de um lugar, consegui um lugar. Eu peço a ideia, você vai dar um rio. Vai soltar. Vai soltar aqui. Uma cadeira a mais? Sim, temos. Tênis. É tênis que fala? Não é legal, é porque... Fala português? Fala, sim. Bobó. Você deixa dessa dele, tá? Opa! Cadê ele? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é vingú. Você quer vir para o canto. É verdade, hein, Léo? Já prometo. Eu tenho que ir um dia ficar perdo daqui, Barelão, acho que cês. Sério? Nossa, demorou. Mano do céu! Chama! Olha o que acabou de chegar, meu parceiro. Batata com chébre. É pimenta? Tem pimenta? Ai, tomara que tenha. Nossa, que delícia, mano. Super. Boa, hein? Boa, hein? Tô bom. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Obrigado, amigo. Rapaziada, conseguimos pegar mais coca. Já comemos todas as batatinhas. E uma coisa que eu percebi agora, que é... É um pouco... Olha! Eita beca, meu irmão! Uau! Uau! Que doido, viu? Que a gente conseguiu conversar um pouquinho, um pouquinho mais. Uma mussarela, uma cinto queijo. Moçarela. Margarita? Nós pediu margarita? Nós pediu? E eu falando assim, agora nós conseguimos falar um pouquinho mais. Nós pediu margarita, uma cinto queijo. Ele combinou. Ele trouxe três. Ele confundiu, né? Vixe, mano, olha que linda, rapaziada. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Na verdade, é um tão... Um presunto queijo. Fantástica. Nooo... Mano, olha... Quantos mil pesos é essa aí? Isso aí, deve ser. Pesada, é. Pesada. Deixa eu ver isso aqui. Mano... Essa pizza é gostosa, hein? Tô, Thiago. Bota aqui, bota aqui, papai. Mano, parece ser gostoso, né? Muito, Thiago. Gostou, Rê? Bom? Gostou, né? Bom demais. Vamos ver se você mostra aqui. Pô, come esse aí, Léo. Mas não consigo pegar. Sim, não sei. Não, tá gostoso assim. Bem gostosa. Mas o queijo pareceu moleque. Hum, hum. De quatro queijos, rapaziada. Muito boa. E essa aqui vai ficar, tá, hein? Vai, mano. E ainda vai chegar os lanches ainda. Nossa. Mas tem que postar sem querer. Meu Deus, olha aqui, ó. Postou aqui, ó. Viagem linda, aqui, ó. Vou postar a pizza aqui, ó. Mano, é o seguinte. Porque a gente pediu muita comida. Porque a gente não sabe o que que não vai gostar. E a pizza, não tem erro. E a pizza a gente pode levar pra casa. É diferente. Pra comer. E agora vai chegar os lanches. Os lanches a gente quer comer agora. E a pizza a gente quer levar. Mas é as pizzas do mercado. É. Olha, ó. É isso mesmo. A pizza parece que é feita com massa de pão. Sabe aqueles pão que você coloca... Pão de forma. Pão de forma faz presunto e queijo e coloca no forno. Gostoso, né? Gostoso de mim. Eu gostei. De forno, acho que é... É. Pode de forno, sei lá. É boa. Gostoso, é gostoso. Gostei. Vou pegar uma coquinha. Vamos comer. Não deu o Thiago falando. É engraçado. Mais uma? Não, eu quero pimenta. Ah, tá. Será que tem ketchup? Eu gosto, hein? Eu gosto. Olha o que acabou de chegar. Meu irmão, bate. Mano, você dominou, meu parceiro. Oi? Dunger. Dunger, Dunger. Ó, Renato. Dunger. Esse é o seu, né? Esse é Dunger, seu mosca. Tem pimenta? Pimentinha? Mano, olha isso. Tá vendo um Dunger ainda, né? Mais um. Mano, olha esse lanche. Ó, Argentina tá de parabéns com os hambúrgueres, mano, e com as pizzas também. Olha aqui, do Renato. Mano, muito, muito deles. Olha o do mosca. Gostoso, do mosca? Muito gostoso? Eu achei, mano. Ó. Você achou da hora, o quê? Eu gostei do jeito que eles fizeram, tá ligado? Bem bonitinho. E chegou muito rápido. E chegou bastante rápido, né? A gente, mano, tava meio em duplo de ficar aqui, porque, mano, é muito trio lá fora, hein? Só tinha aquela mesa. Mas os caras arrumam uma mesa pra nós aqui, né? E a comida veio muito rápido, mano. Muito top. Eu vou comer agora, vamos deixar os moleques comer. E depois a gente vai fazer o desafio do cartão, hein? Lembrou de tudo, hein? Lembrou de tudo, mano. Verdade. O cara foi muito bom. E aí é pedido, hein? Caramba, mano. É pedido. Que isso, papai? Pimenta. Ele falou o seguinte. O último que eu consigo me ensinar. O Gui olhou pra mim, olhou pra ele. Um dia o Thiago estragou a comida dele colocando pimenta. Isso aí em São Paulo. Você lembra disso até hoje? Até hoje. Lembro, viado. No dia do visto. Estragou a comida. Capinha. Mais boa. Mais boa. Mano, vamos comer. Daqui a pouco vamos ver quanto que ficou tudo isso aqui, meu parceiro. Bom, rapaziadinha, mano. Finalizamos aqui as comidas. Vamos levar a pizza pra casa. E é o seguinte, mano. Chegou a hora. Os davinhos do cartão. E como bonitinho esqueceu os cartões, o Renan vai emprestar. Ó, esse aqui é o seu, Renato. Ó, o fogoguinho. Esse aqui é o seu, Thiago Verde. O seu é esse preto aqui. Ó, da Sapra. E o seu é o Nubank. E o meu é o meu mesmo, mano. O Léo da Hornets. Demorou? Fechou? Mano, vou chamar o cara. Vamos ver quanto que ficou? Vai, Gui, coloca aí. Primeiro. Coloca. Meu, mano, tu não me mexe. Vai. Renato. Renato. Renato, põe, põe. Põe. Dali. Pode pôr, pode pôr. Ladrãozão. Vai, vai, fala aqui. Vai. Mano. É agora, hein, parceiro. Cheta, é o seguinte. Fala aqui. Mano, estamos pegando água para levar porque lá na nossa casa está sem água. Mexe, Gui. Mexe, Gui. Gostou? Quanto que ficou a conta? Quanto que ficou a conta? Pera aí, pera aí, pera aí. Quanto ficou o valor da conta? Quanto? Quanto ficou o valor da conta? Quanto, amigo? 55 mil? 55 mil! Ficou 55 mil essa janta. Pode declarar pratos? Ei, ei, amigo, ó. Escolhi mil. Ó, vamos, 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 vamos. Vamos ver, vamos ver. Vou te ver, te ver. Unimed. Não, pera aí, pera aí. Unimed é o Tiago! 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 Nossa! O Tiago vai pagar. Coquinha para levar. Tiaguinho vai pagar. Tiaguinho. Mano, e você tentou se escapar para falando que esqueceu o cartão, né? Renan, pegou seus cartões de volta? Já dei, já dei, já. É tão bom. A comida é de graça que é um roxo diferente. Mano, é muito gostoso. Desafio do cartão. Desafio do bobão. Desafio... Nunca mais viagem com vocês. Não, mano, que finis. 50... Eu acabei de gastar de 50 mil. Não é 55 mil reais de dinheiro. De dinheiro. Não, de dinheiro. É, não. É dinheiro na conta deles. Vai dar para nós aqui, sei lá onde. Não sei. Vamos poder conversar depois. 2 mil, 3 mil reais. O que é isso? Tá louco? Aqui é barato. Mas quantas reais? Mano, 55 mil reais. Não, reais não, né? 55 mil pesos. Vamos ver quanto que dá? 55 mil, né? É. Segundo o Google, dá 785 reais. 7... 7... Mais de UF, né? 8 centão. 8 centão. Você pagou aqui, ó. É legal os preços. Não é duplo, mano. Olha o tempo de gente. Mano, top. Não, foi da hora. Não, tem coisa para fazer. Oi, é mó da hora que toda vez que a gente faz um desafio do cartão, a pessoa que vai achar o cartão, ela entra na brincadeira, né, mano? Não teve uma que falou, não, não vou brincar. Porque ela quer ver a cara assim. Nossa, mas a fé é grande. É. Porque se você paga é ruim, mas quando você paga é de graça, é bom demais. É, mano. Tamo de boa. Quase a sua thumb agora, parceiro. Vou fazer thumb. Bora. Bora. Aí, rapaziada. 55 mil, 200... Com licença, com licença. Vai, vamos ver, vamos ver. Mano. Tiago, que isso, Tiago? Não pode ver minha senha. Ah. Caipa. Foi, foi. Eu tive que passar o celular, ó. Passou. Esqueça tudo. Você não divide isso comigo um pouquinho lá. Esqueça. Assina aí, ó. Valeu, obrigado, hein. Comemos de graça. Comemos de graça. Tá ligado? Por causa do pagô. Cata, viu? Por causa do pagô. Tudinho. Muita coisa comeu, velho. Com muita coisa mesmo. Ah, eu achei que ficou caro, na verdade. Tipo, oitão. Oitão, na noite. Ah, não, cara. Tanto que nós comemos. É, porque nós estamos na viagem. E eu tenho que ir a pedir o cerveja deles aí. É verdade. Experimenta uma coisa cada um. E nós pedimos coisa para levar ainda. Eu também não. Para mim, eles adiantam nada. Também foi muito legal. Eu vou falar para você. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Valeu, irmão. Valeu. Até bom junto. Obrigado, viu? Depois assiste lá no canal da Hornets. Fechou? No YouTube. Falou, irmão. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Foi top demais, meu irmão. Você está doido? Uh, bebe. Está levando. Vamos embora. Vamos embora. Como é a mosca? Mano, está levando. Ah, come de graça. Eu também. Não, não sei. Eu passo aqui. Rapaziada, então é isso, mano. Primeiro desafio do cartão feito aqui em Bariloche. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Valeu, falou. Ui, mano. Se liga que aqui em Bariloche vai ter muita neve ainda. Vem com nós. Tchau.